E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto porém Que engraçado eu serei dessa vez, para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem, será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar, se você aguenta ou não, o que será? Será, vai ser esse caote que tá ruim, não dá, esse eu já vi, vi, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz que o amor, quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Há 500 anos essa banca manda a vera, abaixou a cabeça, já era, então diz Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, neguinho, corre Então vem, devagar no miudinho, então vem, chega devagar no sapatinho Malandro que sou, não vou vacilar, sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo contra o vacilão, papel e caneta e o mic na minha mão E é isso que é preciso, coragem e humildade, atitude certa na hora da verdade O que você precisa pra evoluir, me diz o que você precisa pra sair daí O samba é o som, o Brasil é o lugar, incomodado que se mude Eu tô aqui pra incomodar, ao de que lado você samba, ao de que lado Na hora que o coro come, é melhor tá preparado E lembrando de Chico, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, neguinho, corre E diz essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, neguinho, corre Amar como um homem um black, brother Falar como fala um black, brother Andar como um homem um black, brother Usa sempre o complemento black, brother Quantas vezes já cheguei no fim da festa Quantas vezes o bagaço da laranja é o que resta Não me dou por vencido, vejo a luz no fim do túnel A corrente tá cerrada Como meus furios, vai dizer que você é o perdedor Daqueles que quando sua família precisa acendar no pé Vai dizer que você prefere o ódio ou o amor Então me diz, neguinho, corre Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, neguinho, corre Essa onda que tu tira, corre, essa marra que tu tem, corre, tira onda com ninguém, corre, corre, neguinho, corre E aí designs E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.